Ó, gente, esse negrão tá lá dentro, mas você já sabe como ele é, a carinha dele, como ele é. Esse daqui é mais para homens, tá? Ajuda muito na queda de cabelo, tá? E mexe o testo black pump. Aqui dá uma ajudada na testosterona. Mulheres também podem tomar, tá? Não faz mal nenhum. Esse daqui é pra melhorar o seu intestino. São várias fibras que tem aqui. Aliás, gente, a felicidade começa aqui, ó. Tá? Serotonina, noradrenalina, todos os componentes principais começam aqui no intestino. Eu costumo dizer que a felicidade começa... Olha, pra gente adubar, não tem que jogar a bosta do cavalo pra poder adubar? Pois pronto, a gente é adubado aqui, ó. Nosso adubo sai daqui, pro nosso próprio corpo. Então, o Cinecure ajuda muito nessa região aqui. Mário, não vou no banheiro todo dia. Não pode, tem que ir no banheiro todo dia. Todo dia, ó. Fazer o número dois. Tem que ir todo dia, não pode. Quem acha que é normal, fica dois, três dias sem no banheiro, tá errado. Você come todo dia, ó. Certo? Pra fechar, cuidado com o Jesus intermitente. Cuidado com o regime, Zai, que vai te prometer que você vai emagrecer 25 quilos em 15 dias. Não rola muito complicado isso. Pode até acontecer, mas vai te fazer mal. Faz ginástica, come com alegria e felicidade. E vem aqui com saúde ao ar livre, que vai dar tudo certo, viu? Deixa seu like, curte, comenta, clica no sininho aí. E mais uma vez, muito obrigado. Beijota, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa seu joinha, compartilha com todo mundo, hein? E doe um real para o canal no saúde ao ar livre, arroba gmail.com. Nossa chave fixa. Fui! Tchau, tchau. Nhi, tchau. Tchau, tchau.